Música Tamo junto É nóis cambada Segundo giro aí do supermercado Segundo e último do dia Vamos voltar aqui na Acho que eu já filmei esse lugar aqui já Duas crianças tem sempre a preferência Se fosse um cueca a gente passava por cima Animal Bom segundo como eu estava falando Eles deram um baú de De lona Mas como é supermercado Ainda bem A gente não tem que abrir nada Eles abram lá atrás e eles carregam Ainda mais esse clima Um barzinho seco né aqui Árido né Dá até pra ver as plantas aí ó Tudo seca Tanto que é árido Eles abram a portinha lá atrás e descarregam por lá mesmo Acho que eu já filmei esse lugar aqui já hein Tenho quase 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 certeza Obviamente justamente O horário não ajuda por causa do trânsito Oito e vinte e oito né E bastante Congestionamento Ouvindo trabalhar E essa parte aqui onde eu estou passando é uma parte que eles usam bastante pra evitar o trânsito lá de baixo né Que aí vira trânsito aqui também né Aqui é a cidade de Maidstone e o centro tá aqui né Então aí o povo que que eles fazem Eles tenta rodear por cima aqui pra pegar o centro lá da parte de cá né Já os outros tá vindo tudo por debaixo aqui né Olha o que que vira Hoje colocaram nas previsões aí Neve Que ia nevar Que vai nevar né Dezeneiros Quando eu saí de casa tava bem gelado E o tempo limpinho Límpido né Dá pra ver as estrelas Questão de poucas horas mudou tudo E virou uma chuva danada ali pra cima Ali Aqui eles vão pegar pra direita Só esse último da fila aqui Que é Lá na frente Não arranca o capudelo E mais fila obviamente Que vai fechar Que vai, que vai, que vai Ai, já deu o tempo No supermercado aqui a manobra é o contrário Pra entrar lá no No portão deles O A rua é grande A rua A parte que leva até o portão é grande O problema é só na frente ali Que Tem uma tia aqui Tem uma casa bem na frente lá E ela gosta de largar o carro dela Bem na porta A gente vira com o caminhão né Tipo aqui é só pra encher o saco Toda vez que vai fazer manobra lá O carrinho dela tá lá Agora vamos ver como são 8 e meia da manhã Vamos ver se ela Se ela é desocupada ou não né Porque se ela for desocupada O carro deve tá lá né Se ela for uma senhora que trabalha Não vai tá Aí o pessoal fala Uai, mas e se ela trabalha de tarde De tarde ela não trabalha Porque de tarde o carro tá sempre lá né Então vamos ver se ela trabalha de manhã Se o carro estiver lá Ela não faz a bosta nenhuma aquela velha Ela gosta de encher o saco só Pera que se também Se eu fosse na situação dela Eu não ia achar muito bom não Porque esse negócio de Morar na frente dos carregos do supermercado é É o Cross Eu lembro os lugares que eles carregavam lá na Itália A gente chegava lá com 4, 5 caminhões Um lugar pequeno Cheio de casa em volta Principalmente no verão né A gente não podia desligar a geladeira E um com frios E o outro com congelado E o outro com não sei o que O outro com não sei o que lá E aquela barulheira Ainda mais no verão ainda Aquela é quente né Geladeirona As carretas tudo novinha né Escapamentão silencioso E realmente é um inferno Tinha um zack que era rodeado de casa em volta né Chegando lá 4 horas da manhã 5 horas da manhã 3, 4, 5 caminhões Cada um levando alguma coisa diferente E muito barulho mesmo Por mais que a gente tentasse fazer menos barulho possível Mas tinha jeito não Mas a gente veio nos anúncios aí pra vender casa né Aí eles colocam Eles colocam o supermercado como se fosse uma coisa maravilhosa do lado da casa né Uma ótima localização com um supermercado bem na frente né Aí o cara pensa Porra Não precisa nem pegar o carro pra fazer compra né Que um carrinho mesmo já leva pra dentro de casa Aqui quando o cara muda pra lá Que vai dando 5, 4 horas da manhã 3 horas da manhã Aqui tem tanto de caminhão chegando pra descarregar O cara fica doido da cabeça Aqui tem tanto de caminhão Aqui tem tanto de caminhão Aqui tem tanto de caminhão 8, 40 Acho que eu já tenho quase certeza que eu já filmei já Acho que sobrar muito pouco Eu gosto do supermercado que eu não filmei né E alguns que eu talvez não fiz as imagens Fiquei de madrugada pra filmar a manobra não pressa né Principalmente com a GoPro não dá pra ver nada né E essa daqui ela não tem como eu ficar movimental nela Ela tem que ficar pregada aqui ou no painel ou algum canto No painel eu não pressa também porque ela fica batendo Fica tremendo demais Um outro lugar que eu achei bom aí pra deixar ela firme e que fica legal pra vocês Se você quiser aqui atrás de mim aqui Ah não tá livre lá ó Aí sim Tem outra carreta lá dentro Ela está acionando bem aqui ó Bem em cima da calçada aqui Agora nós vamos deixar passar quem quer passar Bora taxista Começa a rodar a volante Ô caceta Caminho é novo Não vai положa Agora vou deixar pra ficar Aquele momento que a gente não consegue ver Bom, o bumbumzinho entrou Aí, oi Como se diz, né? Passou a cabeça, passa tudo Só que dessa vez entramos de bunda Tem uma carreta lá dentro, vamos ver se ele é esse E bem onde eu entrei ali, ali em cima Passando do jeito que eu entrei aqui, ela põe o carro ali Tem a garagem lá, tá vendo? Tem espaço para dois carros Mas ela nunca põe o carro lá Nunca, nunca Ela tem lugar para quatro carros ali Ela pode socar dois lá dentro e dois ali em cima Mas ela não põe lá dentro, ela põe em cima da calçada ali Porque acho que só fica esperando o cara quebrar o carro dela Para ela falar e meter processo no supermercado Porque justamente como eu vou falar Barulho de caminhão, entrando, saindo, entrando, saindo E não deve ser bom, né? Mas também fazer pirraça Não é legal também, né? Bora lá tocar a campainha Fazendo o caminho da roça, voltando para o depósito Deram a carreta aquela outra que estava lá dentro já, né? Praticamente descemos com uma de lona Então voltando com o baú Tá carregado com lixo Mas foi bem rápido e de boa Só trocou mesmo Nove e meia Acho que lá para as dez Alguma coisinha A gente já deve estar lá no pátio Ó, o lixinho está pesando atrás Deu uma agarradinha na subida Passa, furgão, passa, passa Bora Perder em bala já era Pode deixar perder em bala não Bom, diesel tem uma agarradinha na subida Olha só Bom, o diesel tem Chegar só no par de colocar um pouquinho de blue Lá na metade do tanque Já deixar cheio pra semana que vem O resto foi bem tranquilo, bem suave Eu lembro esse período de Natal lá na Itália A gente trabalhava demais, nossa senhora Era pra acabar com o cara Era muita correria Estresse demais, né? Muitas horas Aqui tem a mesma coisa, né? O fluxo de trabalho aumenta, né? Aumenta muito Mas o estilo é completamente diferente, né? Porque já igual aqui nesse mercado A gente não encosta em nada Então é duas viagens Vai lá de boa, tranquilo Volta, desengata, engata outra Vai lá fazer entrega de novo Então tipo assim É bem tranquilo, né? Puxado é pras empresas que Igual a minha lá Dá uma média de dois caminhões Dois, três caminhões por dia No supermercado Pra fazer as lojas, né? Agora eles estão aí com uma média De quinze, vinte, né? Até vinte caminhões Estão pedindo por dia, né? Mesmo que a empresa não dê conta De colocar todos esses caminhões Mas eles estão pedindo, né? Tem muito trabalho Mas pra gente Pra mim dá na mesma, né? Não é puxado nem nada Lá quando chegava o Natal Era pra morrer Misericórdia Ninguém merece E não é que mudou nada Porque eu vejo meus colegas lá Tá tudo do mesmo jeito Correria, correria, correria Uma qualidade diferente do trabalho Pra certas coisas aqui É melhor do que lá Bom, vamos chegando aí Mais um capítulo Da novela pra macho Com vocês Amanhã vamos dar uma andada De motoca lá De Baira Ponte Vai tá uma barrela doida, né? Porque choveu esses dias aí Nevou, choveu Então vai tá daquele modelo, né? Vai tá massa Vamos dar uma andada lá De motoca Desvaliar um pouco a cabeça Descontrair um pouco Desestressar Porque a vida não é só trabalho Curtiu, deixa like Compartilha Aquele beijo na bunda Como sempre Fuma Fuma! Até a próxima! E aí E aí Tchau!